A mulher tem que ter uma relação com conforto, com segurança, sem dor, sem vergonha. A partir desse momento, obviamente, a gente vai embranhando para certas especialidades que nos chamam mais a atenção. E você teve essa experiência com a estética íntima logo no início ou você foi mais generalista? Primeiro eu fui generalista. E tem que fazer de tudo no início, para você se descobrir. E eu comecei a observar que a mulher não é dois pares de mama, dois ovários, um útero e uma vagina. Não, a mulher é inteira. E a ginecologia, ela abre as portas para você pegar, é porta aberta para a mulher. A mulher te chega com várias queixas. E você tem que ouvir bastante, deixar a mulher bem tranquila, para que ela possa depositar em você sobre a sua intimidade. E eu comecei a observar que eu poderia estar ajudando mais essas mulheres se eu fosse buscar mais algumas outras coisas. E é incrível, chegava muito para mim sobre essa parte de estética, como poder ajudar. Antigamente, por exemplo, as mulheres, quando mais velhas, hoje a gente tem um envelhecer diferente. A nossa avó com 50 anos não é uma mulher de 50 anos hoje. Exato. Está muito diferente. Tem um amigo meu hoje que já não está mais conosco. Ele sempre falava, que ele é filho da terra. Talvez, não sei se você conheça, o Anís Gureb, foi historiador famoso. O Anís sempre falava o quê? Ele falava que, no tempo dele, uma pessoa de 40 anos já era uma idosa. E hoje não, hoje eu tenho 40. Eu tenho uma lista de 41, sou calva e tal. Eu tenho 42. Nada, não é. Rosângela, não é. Não, não, não. Não é uma questão de sacanagem. Não é possível. Rô, me chama para o bolo. Não, eu também vou querer ir. Você está dizendo que é de 47, mas deve ser, no máximo, estourando em uns 32. E você é doutor, uns 25. Deixa de... Por isso que eu perguntei logo. Se você tinha tido filho com 5 anos, que não é possível. Isso é muito jovial, né? Mas, então, eles tinham, de fato, essa visão, antigamente, que uma pessoa de 40 anos já era um idoso, né? E hoje o panorama mudou completamente, né? Sim. Então, por exemplo, hoje essa mulher com 40 anos, ela quer se divertir, ela quer ter uma relação com um parceiro boa, sem dor, sem desconforto. E você precisa estar disponibilizando o recurso para ajudar essas mulheres. Mas ajudar como? Por exemplo, o envelhecer, ele é completo. É cabeça, é corpo e região íntima também envelhecem. E as mulheres vêm buscando cada vez mais, tanto a estética quanto o funcional. E aí eu fui começando a observar isso. Como poder ajudar essas mulheres? Hoje em dia, a mulher com 35 anos, ela vem perdendo colágeno. 1% a cada ano. É muita coisa, né? É muita coisa. Quando ela chega aos 40 anos, ela tem a perda de urina. Então, ela vai rir, ela vai espirrar e ela vai perder xixi. Então, se ela está num happy hour com as amigas, com o namorado, parceiro, e ela se priva disso, é muito constrangedor. Então, eu não vou beber um líquido, porque se a minha bexiga estiver cheia e no happy hour eu sorri, eu der uma risada, eu vou me molhar. E a mulher começa a se distanciar socialmente. Ah, eu não vou para uma viagem, porque dependendo da trajetória dessa viagem, eu preciso ir ao banheiro. Então, eu já não vou mais viajar, não vou mais ter férias. Eu vou ter que ter cuidado para sentar numa cadeira, dependendo de como for, porque ao levantar, como pode estar uma roupa, eu preciso estar sempre com um absorvente. Então, tudo isso a gente precisa estar ajudando essa mulher. Também na parte da relação. A mulher tem que ter uma relação com conforto, com segurança, sem dor, sem vergonha. E tudo isso a gente vai escutando no consultório. Então, como ajudar essas mulheres? E foi aí que foi surgindo entrar na estética íntima.